Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 28 de março de 2023, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí no Facebook, já já a live vai estar presente para vocês em todas as plataformas, eu estou vendo só se a qualidade da minha imagem está razoável, pelo visto está, por isso que eu demorei um pouquinho, eu estava vendo a minha conexão aqui que está um pouco melhor, mas a gente continua enfrentando algumas dificuldades, estou vendo que está travando um pouco aqui, mas acho que vocês estão conseguindo me ver razoavelmente. Gente, hoje a gente vai entrevistar uma porta-voz muito interessante aqui, a Ana, é uma pessoa que é conhecida como a Oniverso na comunidade gamer, ela tem uma trajetória profissional muito diversificada, antes de se dedicar aos games ela estudou e trabalhou em Lan House, onde teve seu primeiro contato com jogos. Logo em seguida veio a proposta para um trabalho em um jornal e a Oni passou a ser uma repórter e nunca mais saiu do meio da comunicação e dos games. Cabocla, nascida no Amazonas, onde ela vive numa cidade onde o transporte público é fluvial e a comunicação com o mundo exterior é extremamente precária. Hoje a Oni mora em São Paulo, ela morava lá no Amazonas, trabalha como apresentadora e caster, é streamer e parceira da Riot Games, criadora de conteúdo em diversos jogos e gêneros, além de ser a primeira apresentadora de NFT Games do mundo, é especialista em Web3 e Metaverse. Hoje a gente vai conversar com ela no mesmo dia em que foi anunciado um edital, vou até pegar aqui os dados exatamente, porque o Metaverse realmente está bastante movimentado e está tendo muitas notícias interessantes aqui para quem está acompanhando o Metaverse, para quem está acompanhando NFTs. A Prefeitura de São Paulo vai utilizar 10 milhões de reais para organizar uma virada cultural no Metaverse. Isso deve acontecer entre os dias 27 e 28 de maio, com expectativa de reunir 1 milhão de pessoas no plano digital e no físico. Nesse universo híbrido, nesse universo que mistura o digital e o online, eu quero chamar a Oni para conversar um pouquinho sobre isso e explicar. Oni, você começou a acompanhar games pelo Counter Strike na Landhouse? Com toda certeza! Seja bem-vinda! Muito obrigada! Tudo ótimo! E você? Tudo tranquilo! Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando disso aqui com você. E sim, entrei nesse mundo dos games através da Landhouse, no mundo do Counter Strike, na época do World of Warcraft, tinha o Gumball, tinha muitos outros jogos aí daquela galera antiga que acho que a galera da atualidade nunca vai conhecer certos games. Mas sim, comecei há muitos anos atrás, né? Me explica uma coisa. Daquela época, e você está trabalhando agora com uma tecnologia realmente bem de ponta, né? Eu acompanhei o começo do VR aqui no Brasil e você está acompanhando o NFT e a Web3. O que você vê nos dias de hoje que você vê desde aquela época no mercado gamer, seja o comportamento dos jogadores, alguma coisa específica dos jogos? Tem coisas que continuam como antes e o que mudou nessa trajetória? Bom, existe uma grande diferença, principalmente em termos de público, na galera dos games convencionais com a galera da Web3, nos NFT games, nos crypto games da vida. Porque na época, na nossa época, daquela que a gente começou, estava todo mundo meio na mesma idade, todo mundo muito novo, adolescente, tudo muito novo também para a gente, não tinha toda essa realidade virtual, não tinha todos esses games como ele é hoje. E quem está hoje nos NFT games é mais essa galera que veio dessa antiguidade acompanhando junto. Então, não tem tanta gente nova, assim, tipo, de idade, saca, 16, 17 anos, que era aquela mesma época. É uma galera, assim, meio que já mais adulta, que já tem só família, pais, mães, e uma galera que já entende muito melhor, porque é uma outra premissa. Até então, ainda não existe NFT que a gente jogue por diversão. Esse é o ponto que eles querem chegar, é claro, inclusive já está entrando várias marcas grandes, né? A gente vê vários feats acontecendo, com o próprio Fortnite, por exemplo, que é um exemplo mais claro que a gente pode dar, que todo mundo conhece. Mas ainda assim, ainda tem aquela questão da galera estar jogando para ganhar dinheiro. E eles querem mudar isso daí. Que o dinheiro não seja a principal importância das pessoas quererem jogar as criptomoedas, os criptogames em si, mas sim jogar por diversão. E a grana, as criptos, vêm como consequência disso. O que ainda não conseguiram chegar até lá, porque os jogos, eles atualmente estão muito parecidos com os jogos da antiguidade. Então, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é muito difícil conseguir prender o público naquele jogo em si. Então, eles ainda não conseguiram desenvolver jogos que segurassem bastante o público por conta de vir muitos jogos grandes. Por exemplo, a gente acabou de ver o Hogwarts Legacy, que simplesmente foi o jogo mais vendido do ano inteiro por várias semanas consecutivas. E aí a galera, com certeza, vai preferir jogar um jogo desse do que um NFT game em si, sabe? Então, ainda tem uma vertente, uma coisa, um caminho muito longo para acontecer na parte dos NFT games, que muitas empresas já estão entrando nisso para mudar isso. Então, em breve, a gente vai ver esse cenário mudando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou entrar em NFT, vou entrar em cripto, quero conversar com você bastante sobre isso, mas vou voltar ainda para aquele período da Lan House. O que você gosta de jogar? O que você gostava de jogar? O que te moldou um pouco? Você se comunica muito bem, você é jornalista, além de produtora hoje de conteúdo específico para games. O que te moldou nessa trajetória? Inclusive, por que você usa esse apelido Universo? Ah, você chegou num ponto bem interessante. O que me moveu exatamente foi isso. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequenininha, que nunca tive muitas condições financeiras. Os meus pais... Eu vim de uma família muito pobre, como você mesmo falou ali, que eu saí do interior da Amazônia, literalmente do meio do mato. E eu acho legal que você fale abertamente sobre isso, que é uma coisa que as pessoas viram e falam... Porque geralmente quem acende, né? Fala, não, eu tinha... Não tem vergonha, às vezes não fala sobre. Eu acho que é legal você falar e falar, ó, eu vim desse lugar. E aí, os games vieram e me auxiliaram nessa trajetória, né? Exatamente. Porque, assim, lá não tinha internet. A internet, se pá, eu não sei, até hoje se duvidar ainda é via satélite. Porque a primeira internet que chegou lá foi via satélite também. E são três dias de barco da minha cidade até Manaus, para você ter noção. Três dias para ir, três dias para voltar. Então, são uma semana viajando. Daí você tira. E quando eu comecei a trabalhar em Lan House, foi no Rio Grande do Sul, depois que eu me mudei, porque a minha família olhou, viu que ele não teria um futuro para mim, né? Não queriam isso para a minha vida também, queriam que eu estudasse, queriam que eu fosse alguém que eles não conseguiram ser. Então, eles fizeram tripas corações para fazer isso acontecer. E eu fui morar com os tios, né? No Rio Grande do Sul. E foi lá que eu comecei a conhecer a tecnologia, ver as coisas que eu via na televisão, coisas que não tinha lá, sabe? Eu ficava assim, passada. E uma das coisas que eu vi, que eu me apaixonei, coisa que toda criança gosta, é jogo. E eu falei, cara, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos de idade na Lan House. Nossa! Então, assim, eu falei, cara, eu quero isso, que como é que eu faço, como eu não tenho condições, eu não tenho computador, eu não tenho dinheiro para comprar um videogame, como é que eu posso fazer para jogar? Aí eu consegui arrumar um emprego convencendo muito o meu tio a falar com o dono da Lan House, perto da minha casa. E ele falou, pô, deixa a minha sobrinha trabalhar para você. Ele falou, não, mas eu não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, por favor, eu só quero jogar, me pague em jogo. Você vê como é a mente da criança, né? Ele falou, não, vou te dar 50 reais, sabe? Eu ganhava 50 reais por semana, estava feliz da vida, porque eu estava jogando. E jogando Counter Strike, jogando World of Warcraft, gambáudio eu não jogava tanto, mas eu jogava muito Counter Strike com as galera da Lan House, né? Com os meninos da Lan House. E eu era a única garota ali no rolê. Então, ninguém suspeitava também que eu estava jogando, porque era a menina que ficava na mesa, né? Atendendo os clientes, todo mundo que chegava. Quando tinha corujão, eu falava para ele, por favor, deixa eu ficar no corujão, não sei o quê. Não era nem pelo dinheiro, porque eu queria ficar jogando, sabe? Então, eu sempre gostei muito de FPS. Com o passar do tempo, foi surgindo outros jogos, LOL, outras coisas, eu fui querer conhecer também, porque eu sempre fui muito curiosa com tudo. Mas o World of Warcraft foi o que realmente fez eu ganhar vida, sabe? E me apaixonar pelos jogos em si. Porque eu era uma pessoa que não sabia me comunicar muito bem. Eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de falar por conta do meu linguajar, por conta da minha forma de falar, por causa... Principalmente por conta da minha oratória mesmo. Porque eu saí do mato. Lá, a gente não tem um português muito bonito. Para ir para o sul, onde todo mundo meio que já nasce falando muito bonito. Então, eu sofria muito bullying de diversas maneiras. Não só pelo meu linguajar, mas como também por eu ter vindo de outro lugar, por eles me considerarem índia, me chamavam de muitas coisas. Mas eu sei que é coisa de criança, sabe? Não que seja na maldade, mas sei lá. E aí eu tinha muita vergonha. E foi por isso que eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Eu resolvi a ler melhor, a me comunicar melhor, por conta dessas coisas que eu sofri. Eu falei, não, eu vou aprender a falar tão bem quanto ele, sabe? Eu não deixei isso meio que me abater. E aí eu comecei a fazer amizades na internet, através do World of Warcraft. E naquela época não existia servidor brasileiro, era só servidor gringo, que era o Warsong. Então, todos os brasileiros jogavam nesse servidor. Também tinha alguns gringos, mas a maioria dos brasileiros meio que se concentrava nesse servidor, porque a gente se descobriu nas comunidades do Orkut, que a gente sabia que estava funcionando ali. Aí eu falei, eu vou jogar ali, está todo mundo ali, e os brasileiros estão ali, já que eu não sei falar inglês e tal. E acredite ou não, através do World of Warcraft, foi quando eu aprendi a falar inglês. Eu nunca fiz uma aula de inglês na época. Eu super acredito. Quantas pessoas não aprenderam desse jeito, né? É. Então, daí, depois disso, depois que o World of Warcraft evoluiu, eles viram que tinha, a Blizzard viu que tinha muito brasileiro jogando em servidor gringo, eles resolveram fazer os servidores brasileiros. E aí teve o Azralon, que é onde a maior concentração dos hordas, que era da facção da horda, vieram. E eu era da horda, inclusive. Eu tenho uma tatuagem aqui, que dá para mostrar. Ah, For the Hord. Eu tenho a camiseta. Então, que isso faz parte da minha história, sabe? e o nome Oni veio de Onyxia, que é aquele boss que tem no clássico do World of Warcraft, que você conhece muito bem o dragão lá. Sim. E eu usava Onyxia antes, só que ninguém sabia ler direito, ninguém sabia escrever, trocava o Y do lugar. E depois que eu fui começando a usar esse mesmo nick nos gamers, em algum momento, eu deixei de trabalhar nos bastidores para trabalhar na frente das câmeras, fazendo live. E aí, eu comecei a ter um problema, porque eu comecei a fazer algumas ações para algumas empresas, para alguns jogos e tal, e eu não podia usar Onyxia, porque ele já era um nome patenteado da Blizzard. E eu tive que trocar, obviamente. E se não ia ser processada. Aí eu falei, putz, mas todo mundo já me chama de Oni, porque já chamava só Oni, não Onyxia, por conta, ficava mais fácil. Aí, eu fiz uma brincadeirinha na live, e eu falei, gente, como é que a gente vai mudar? Aí eu coloquei alguns nomes para votação, aí tinha Oniverso, tinha Onibus, tinha Onipresente, tinha várias variações de Oni, e aí o Oniverso ganhou, e foi assim que surgiu o Oniverso. Sensacional, muito interessante, como o Warcraft ainda está presente aí na tua vida, você ainda deve acompanhar, eu imagino que é um vício, né? E jogos da Blizzard são muito legais, eu sou suspeito para falar, mas é um caminho sem volta. E agora entrando um pouquinho em metaversa, entrando um pouquinho em NFT, eu acompanho bastante essa questão de tecnologias NFT há bastante tempo, sou até um pouco crítico, achei legal que vocês estão com essa iniciativa de trazer a remuneração no jogo, mas isso não ser necessariamente o foco. Ao mesmo tempo que a gente também tem que pensar que criptomoedas, toda a tecnologia cripto, é mais uma alternativa para as pessoas se financiarem e também terem ali um ganho, não é necessariamente um salário, mas é uma forma de transação que é bastante interessante, é descentralizado e tal. Como é que você descobriu essa tecnologia? Foram as marcas que te chamaram? O assunto te chamou a atenção? Por que você resolveu trabalhar nesse mercado? Foi a pandemia. Eu descobri isso. E era uma pergunta que eu ia fazer adiante, como é que a pandemia mudou o teu trabalho? Mas foi a pandemia junto, então? Foi, já começou na pandemia, porque antes estava rolando feira, estava rolando evento, era BGS, era Comic Con, era tudo acontecendo, tudo presencialmente, e eu já estava trabalhando como apresentadora, então quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou, e agora o que nós vamos fazer? Para muita gente deu muito certo, para muita gente deu muito errado, porque ao mesmo tempo, estava todo mundo disputando o espaço dentro da internet, todo mundo buscando fazer as mesmas coisas, então eu não estava conseguindo trabalho. E aí um amigo meu falou assim, ó, tu que já jogou card game, Headstone, falou assim para mim, tem um joguinho que está dando para tirar uma grana, acabou de lançar, a galera está farmando dinheiro, eu estou com uma escolinha, era o Axie Infinity, eu estou com uma escolinha, e eu sei que você é muito boa, eu te dou os três melhores times que eu tiver, um dos três melhores times que eu tiver, para você ganhar, para você jogar, e aí você fica com 70% de todo o SNP, que é a cripto do Axie, que você fizer lá dentro, e eu fico com 30, por conta do que eu estou te disponibilizando, esses três Axie. Aí eu falei, hum, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Aí ele me mostrou provas e tal, me mostrou o valor que estava valendo na época o SLP, e a galera estava tirando coisa assim, de um KDOL por semana naquela época. Então eu comecei entrando, vou confessar, por causa do dinheiro, obviamente, porque entrou pandemia, eu já vivia... Com mil reais, não mil dólares, você pega na conversão, você fica maluco, né? Ah, né? Na época da pandemia, então, todo mundo sem trabalho, eu já vivia só disso. Aí eu falei, gente, preciso pagar a conta, vou fazer isso. Foi assim que eu conheci o Axie Infinity. E já logo de cara, eu já era meio que uma das primeiras garotas jogando Axie Infinity, não tinha, pelo menos até então, naquela época, que eu soubesse, outra garota. Então, muita gente já estava, ah, nossa, tem uma garota aqui e tal. Muitos gringos, porque na época não tinha tanto brasileiro, depois que os brasileiros foram surgindo, e aí houve o primeiro campeonato de Axie Infinity feito pela Snack Club, que é uma das vertentes da Loud, só que é de criptomoedas. E aí eles me convidaram para participar do primeiro campeonato de Axie que eles fizeram. E quem fez foi a Snack Club, que era um campeonato chamado próprio Snack Club, que rolou na live do Soneca Rocks, que é um dos nomes mais fortes que também tem da criptomoedas. Ele é stream e tal. E foram várias pessoas assim convidadas e eu era a única garota. E eles falaram, a gente precisa ter uma representatividade feminina e tal, vamos chamar ela, que ela já é apresentadora, a gente oferece um valor legal para ela e ela vem. E aí eu fui. E aí eu caí de paraquedas lá na striptomoedas. Depois disso, todo mundo gostou muito, porque eu entendia muito bem, eles viram que não era só lenga-lenga, sabe, conversa fora, que eu realmente entendia das cartas, entendia dos combos, dos bridge, de tudo, me chamaram outras vezes. Depois disso, a própria Mavis, que é a empresa do Axe, começou a me convidar para outros eventos oficiais deles, que já foi campeonato mesmo de Axe, teve o campeonato mundial do Axe Origin, que eu também participei como caster, quase fui para a Espanha, que as finais foram lá, mas por problemas assim, no passaporte naquela época, eu não consegui ir, aí foram outras pessoas, mas assim, sempre que tem oportunidade, a Mavis sempre está me convidando para participar dos campeonatos deles, eles me mandam mimos, os meninos que foram daqui do Brasil representar o Brasil lá fora, eles tiveram todo o cuidado, a galera da Mavis, em me mandar uma mochila cheia de brinde do Axe dentro, veio meia, veio camiseta, veio bonequinhos, bichinhos de pelúcia, de Axe, coisa mais fofinha, sabe? Mesmo eu não indo, eles tiveram esse cuidado de mandar isso, aí os meninos foram lá na BGS do ano passado, que eu trabalhei, no Evoverse, que é o jogo de cripto do Caio Castro, lá no Evoverse, como apresentadora do jogo dele, e aí eles foram lá deixar para mim, eu achei tipo o carinho, o cuidado, sabe? Uns amores de pessoa, depois disso eu me apaixonei pelo Web3, pelos criptos em si, não só, deixou de ser dinheiro, sabe? Porque eu vejo assim que o cenário do mundo Web3, de blockchain, eles realmente estão muito empenhados, eles estão dando o melhor de si para fazer realmente todo esse carinho, todo esse cuidado para construir coisas assim, além do dinheiro, sabe? Para a galera querer realmente jogar por diversão e o dinheiro sem consequência. E depois do Axie, comecei a jogar outras coisas. Na mesma época do Axie, eu também estava no PVU antes dele lascar com todo mundo, porque a gente gastou muita grana, perdeu muita grana, é meio louco, acontece quando a gente investe assim, no escuro, às vezes não é muito legal, mas hoje em dia já não é mais tão assim. Agora tem o Mireme, que é um jogo da UMAGE, que a galera está jogando muito, ele é um MMORPG, está sendo incrível, e eu fiquei sabendo, muita gente ficou sabendo, me contou, que o MAPE STORE, que era um jogo fofinho, MMO, coisa mais linda do mundo, daqui a um tempo está virando NFT também, eles já anunciaram no Twitter, já falaram que eles estão com parceria aí na rede, acho que Polygon, e vai virar NFT, e eu com certeza vou jogar também. então meio que eu estou assim, sabe? Eu não estou te ouvindo. Me muto aqui no automático, esqueci de desmutar. Eu quero te perguntar especificamente sobre o BNFT, mas voltando um pouquinho só, pandemia. Certo. Você falou, foi a sua entrada nesse universo de Web3, é um período que estava todo mundo em crise, mas foi um período paradoxal, para a gente que trabalha com games. O meu site, por exemplo, nunca teve tantos acessos, as empresas venderam muitos jogos. Como é que foi trabalhar um pouco nesse ritmo? Isso é uma coisa que eu tenho perguntado muito, a Sabrina, que é tua assessora, ela tem me recomendado muita gente que estourou na pandemia e tal. Sim. Como é que foi trabalhar fechado em casa, sem evento presencial, sendo que você curtiu uma VGS, pelo que eu sei? Ai, foi um horror. Para começar, foi um horror. Todo mundo ficar trancado dentro de casa, para quem é acostumado a estar fazendo essas coisas na correria o tempo inteiro, a gente meio que fica assim, caramba, será? Quando que vai acabar isso? No princípio, eu fiquei com muito medo por conta de tudo isso, de saber, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E agora? Mas, como você bem falou, depois que foi deslanchando, foi um start muito grande para eu mesma enxergar para um outro lado que eu não estava vendo, que é inclusive mesmo construção de conteúdo, não só em live, mas nem também participar de campeonatos. Você não fazia live antes? Eu fazia, mas muito pouco. Entendi. Entendeu? Eu comecei a focar muito mais em live, porque eu era muito mais focada tipo, apresentar e não sei o que e tal. Depois eu falei, caramba, eu tenho que fazer mais isso, porque se eu tivesse focado mais isso, eu não estava assim, talvez, sabe? E fez eu ver tipo isso, até construir mais conteúdo para as minhas próprias redes, para o meu TikTok, para o meu Instagram, fazer vídeos curtos e tal, que eu tinha deixado tanto de ter esse cuidado. e eu vi que aquilo foi necessário para eu dar uma chacoalhada e acordar, tipo, você não precisa só de palco, você também pode fazer coisa dentro de casa. E esse foi, que nem você falou, o seu blog teve muito acesso, as coisas teve muito acesso, e foi assim que eu, foi o meu boom, sabe? Principalmente na parte da Web3, por conta disso, que foi uma puta oportunidade, que eu nem esperava que fosse acontecer, mas eu tive meio que talvez a sorte de um amigo ter me indicado logo no comecinho, sabe? E eu ter me interessado tanto também. Uma provocação, já vamos entrando agora na questão de Web3 e cripto. Você não acha hipócrita? Muitas vezes as pessoas falam, ah, o pessoal vai para a cripto porque eles querem ganhar dinheiro, sendo que nos games tradicionais o pessoal às vezes quer virar um atleta de esportes para ter patrocínio, para ter financiamento, então a grana, na verdade, ela é mais um meio, né, Oni? O que você acha a respeito disso? Bom, isso daí, você falou uma questão que eu costumo nem falar, porque as pessoas se ofendem, né? Mas você tem razão, não vou dizer que não. Todo mundo quer ganhar dinheiro, isso é óbvio. A gente tem um monte de conta para pagar, a gente vai pelos meios, a gente consegue. Eu sou jornalista, por exemplo, e você vem da comunicação, você sabe como é que funciona. Eu tenho críticas a um monte de coisa, mas, pô, se você vai receber patrocínio, você vai recusar? Não, cara. Não, jamais. Sim, a gente tem conta para pagar, os impostos hoje estão cada vez mais altos. A gente que vive de aluguel precisa pagar não só o aluguel, aí tem conta de água, tem luz, tem internet, tem comida, tem transporte, tem não sei o quê. E sim, cara, se a gente pode conseguir ganhar dinheiro, fazer daquilo que a gente gosta, maravilhoso, sabe? É o melhor dos mundos. Eu não vejo coisa errada nisso. Nem tanto para as criptos, nem para quem quer virar um pro player, sabe? Se você ama aquilo que você está fazendo, você tem que ir em busca dos seus sonhos mesmo. Igual eu fiz. Se você é apaixonado por jogo, e você conseguir ganhar dinheiro com isso, qual o problema? Não é problema nenhum. Igual eu. Eu me apaixonei pelo jogo na Lan House. Estou aí até hoje. Demorei para conseguir ganhar dinheiro com isso? Demorei. Ainda não estou rica, beleza. Mas já estou conseguindo sobreviver daquilo que eu amo, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que nem deveria existir essa discussão, sabe? Porque assim, se fosse com você, você com certeza também está fazendo a mesma coisa, sabe? São oportunidades. E essas são tecnologias que, enfim, estão experimentais, estão sendo implementadas. E uma coisa que eu ia te perguntar, porque o Web3 não é só sobre cripto, não é só sobre ganhar dinheiro, nem NFT. Elas são tecnologias com múltiplos usos. Qual foi o uso mais louco que você viu nesse universo de Web3, assim, que você achou peculiar dos jogos que você acompanha? Ah, ultimamente o metaverso, hein? O jogo... Por que o metaverso? As coisas do metaverso estão cada vez mais reais. Quando você coloca um VR, por exemplo, e parece que você está lá dentro, saca? Isso é bizarro. Ao mesmo tempo, dá medo. Até porque tem... Você vê a Microsoft e está criando vários softwares, inclusive muitas coisas, tipo luva, para você sentir o toque, roupa, para quando, tipo, dentro do metaverso deles, se alguém te tocar, você sentir. Então, isso está cada vez mais real. E eu até indico para as pessoas, sempre, quando eu falo de metaverso, para ela ter uma noção muito maior, porque a gente explicando, a gente consegue até imaginar alguma coisa. Mas eu sempre indico um filme chamado Jogador Número 1, para quem quer entender melhor de metaverso. Esse filme, ele é fantástico. Ele desenha exatamente o que nós viveremos no metaverso para o futuro, saca? E eu acho que foi... Acho não. Para mim, foi a experiência mais, assim, louca que eu já tive nesse mundo de Web3, sabe? O metaverso em si. Em saber que, no futuro, se pá, a gente nem vai precisar mais ir para a faculdade, para a escola. A gente vai ter aula dentro, sabe? Do metaverso. A gente já vê grandes governos por aí, que hoje em dia já não faz mais nem reuniões presenciais. Eles têm o próprio metaverso deles. Eles entram lá com os avatares deles e fazem a reunião lá dentro, sabe? É como se estivesse presencialmente lá. E eu acho isso muito foda. Acho isso muito bravo. Ao mesmo tempo perigoso. Eu acho que também tem que ter um tato, um certo cuidado, porque isso pode acabar impedindo as pessoas de viver a vida real, sabe? Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali também. Isso associado com inteligência artificial, associado com outros recursos, é realmente um mundo novo. Eu me lembro que em 2014, 2014 você ainda não trabalhava com Web3, né? Não. Em 2014, eu entrevistei a primeira menina que fez um jogo de VR, sendo brasileira. Ela fez no Rio Unido, mas a gente bateu um papo. E era uma coisa assim, os dispositivos nem eram como hoje. Hoje você anda na sala, você tem um espaço ali em que você exercita o seu corpo todo. A gente só tinha o visor e ficava imerso ali dentro. É outro mundo. E eu acho que são experiências que vão muito além daquela coisa. A gente fala muito dos jogos tradicionais, né, Ony? Que tem os seus grandes méritos. Você estava no World of Warcraft, que é uma comunidade vibrante. A gente se identificava com aqueles personagens. Mas eu acho que tem o VR, essas experiências sociais de economia, elas têm um potencial... Como você falou, eu ainda acho que não substitui escola. Mas eu acho que tem um potencial educativo para muitas experiências que você pode fazer com a pessoa. Você pode contar uma boa história. Você pode... Já teve casos de jogos que eu, inclusive, testei com a Cidia, que fica lá no parque ali de Manaus. Sim. Que eles fizeram um jogo de começo, meio e fim. E era bem interessante, porque você ficava completamente imerso naquela aventura. Uma aventura de três horas, mas funcionava muito bem dentro do VR. Eu acho que... É o que você está falando mesmo. E muito... Que legal que você tem essa consciência de trazer não só o lado, assim... Que esses jogos são muito interessantes, assim, para as pessoas que não conhecem, mas mesmo para quem já está dentro do mercado, você explicar, olha, tem coisas aí que... O mercado comercial ainda... Só passa por cima, né? Exatamente. A gente tem que ter um certo tato com algumas coisas que podem servir... Pode servir a ser muito perigoso no futuro, né? Inclusive, você citou inteligência artificial. É uma das vertentes, assim, que ao mesmo tempo é incrível, mas é também assustador. Porque você não tem ideia do que você pode criar ali de ir testando, e testando, e testando, e testando. Daqui a pouco a gente está nos 100, sabe? Não sei se você chegou a assistir a série. Mas acredito, assim, muito no potencial do futuro. Essa parte de inteligência artificial também entra junto nesse mundo da Web3 em si. Que Web3, como você falou, não é só criptomoedas, não é só NFT, não é só metaverso. É tudo que é de tecnologias novas, né? Que a gente veio passando assim. Web1, Web2, Web3. Qual é a diferença? A Web1 é aquela época lá no começo, quando a gente começou... www. www. HTML, não sei o quê. A gente só conseguia ver. A Web2, você já conseguia interagir. Já. Redes sociais. Através de redes sociais, Ocult, etc. A Web3 é tudo depois, a partir daí, entendeu? Que já entrou as criptomoedas, os NFTs, o metaverso, as inteligências especiais, todas essas outras coisas. Que muita gente não sabe o que significa essas linguagens, né? É simplesmente a nova geração de mais uma tecnologia se avançando no mundo. A Web3, ela é exatamente isso. Ela engloba tudo. E, inclusive, o termo criptomoedas veio através do sistema da blockchain por conta que é feito através de criptografia. Então, a criptografia que surgiu o nome criptomoedas, a partir daí, entendeu? Até o próprio WhatsApp. Você entra no WhatsApp, está lá. Essa mensagem é protegida através de criptografia, saca? Então, muitas coisinhas, aqui, outra ali, já vinha existindo, né? Através desse próprio sistema que a gente nem conhecia. E hoje está cada vez mais sendo falado no mundo inteiro. Então, informação é poder, né? Então, não custa nada as pessoas saberem onde elas estão construindo as suas coisas, criando contas, colocando os seus CPFs. Então, essa parada da criptografia é por conta disso. A blockchain é exatamente isso. Para não conseguir rastrear as suas transições, suas transações, no caso. Não, inclusive, a criptografia do WhatsApp, nem a própria Meta, que é a empresa do Facebook, em tese, eles não têm acesso às suas mensagens, a menos que exista uma ordem judicial, e aí é um caso bem mais complexo. Mas deixa eu te perguntar agora um pouquinho mais sobre... A gente está falando sobre tecnologias do futuro, e eu ia perguntar o seu futuro, porque, dependendo de Web3 ou tal, você é apresentador hoje em dia, você trabalha com a comunicação dessas novas tecnologias. como é que você se imagina daqui a 5, 10 anos? O que você acha que você vai fazer ainda? Eu espero estar... Além do IoT, inclusive. Ah, sim. É porque eu também faço Web2, né? Eu fico nessas duas linhas. Eu ainda não virei totalmente a chavinha nem para um e nem para o outro. Eu sou uma entusiasta, digamos assim, de Web3, porque eu gosto bastante. Mas eu não sou, tipo, nenhum tutorial ainda, sabe? Porém, para o futuro, daqui a uns 10 anos, eu espero já estar aposentada, mantido umas férias nas Maldivas. Rica! Rica! Através da tecnologia. Mas se tudo der errado, se não der certo esses meus planos, a gente continua trazendo mais conteúdo, mais informações, mais coisa, construção. O que é uma coisa que eu acho que eu nunca vou deixar de fazer. Eu nunca vou deixar de levar informação, de ser uma comunicadora, porque eu acho que as pessoas precisam saber, sabe? Procurar. Às vezes, as pessoas querem saber de alguma coisa. Você procura conteúdo na internet, aí a galera está te vendo do curso, sabe? E é muito difícil você encontrar por ali alguém que realmente está querendo só simplesmente dar informação. Quando você vê um vídeo no YouTube, por exemplo, tem muita informação ali, mas se você quiser aprofundar mais, você tem que comprar um curso, sabe? Então, eu acho isso bem interessante, porque é uma forma dessa pessoa ganhar dinheiro, não acho errado, tá? Tudo ok. Mas eu, como comunicadora, esse já vai ser meu trabalho. Eu já vou estar ganhando dinheiro para fazer isso. Então, a partir do momento que surgirem outras oportunidades, seja dando uma palestra, seja num evento, num palco, ou seja na internet, na live, ou nas minhas próprias redes sociais, eu não vejo qual o problema. E continuar fazendo isso no meu futuro, sabe? E eu amo, tudo que é novo, tudo que é tecnologia, tudo que vier pela frente, e agora a gente está vendo aí chat GPT, eu estou que nem um macracuda lá, fuçando, aprendendo tudo de tecnologia, de AI. Já está botando os códigos lá? Já estou botando vários códigos, já estou sabendo fazer até música, sabe? Através de AI, fazendo também vídeos, algumas outras coisas assim. Eu ainda não postei nada a respeito disso, porque eu ainda estou aprendendo. então eu ainda não tenho ainda as linguagens técnicas para falar com propriedade exatamente sobre essas vertentes. Então, mais para o futuro, isso é uma das coisas que eu vou trazer para minhas redes sociais também. E se o Instagram não continuar me banindo, eu pretendo continuar postando no Instagram. Instagram te baniu? Por quê? Eu estou banindo, eu criei uma conta nova. Ah, eles falaram que foi por conta fake. eu tive que mandar uma foto segurando uma, uma, um papel em branco com o nome do meu arroba e o número de identificação que eles pediram para provar que eu sou eu e mais a foto do meu RG e está em verificação até hoje. Caraca, meu! Já tem 18 dias, eles falaram que eles vão mandar um e-mail notificando se caso eu sou eu, eles vão trazer a conta de volta, se não, zero, acabou. Aí eu vou criar outro Instagram. Já criei já, na verdade. Mas vamos ver o que vai rolar. Caraca, meu! Que absurdo! Você trabalha na Riot, além, você está falando do seu pezinho em Web 2. Como é que é trabalhar lá? Curte? Como é que está acontecendo? Como é que está rolando? Nossa, é maravilhoso! Eu estou na academia de Putover. LOL, Wild Rift e Valorant. Eu construo qualquer jogo a respeito da Riot está tudo bem. Eles têm um programa de criadores de conteúdo que eles usam que se chama Academia de Putover. A gente chama de ADP. E aí eles pegam vários criadores de conteúdo que seja, criam conteúdos de jogos da Riot. Eu entrei através do Wild Rift, mas como o jogo, ele meio que saiu do Brasil, eles pararam de investir no jogo no Brasil, por conta de público mesmo. Eles não tiraram os criadores que vieram através do Wild Rift. Eles continuaram com os criadores na ADP, nesse programa de criadores deles e deixaram fazer outros jogos. Então, a gente está fazendo. Eu, pelo menos, estou fazendo vários. E como eu amo o FPS, porque eu já vim do Counter Strike, eu estou jogando o Valorant o dia inteiro. Eu crio conteúdo também para o meu TikTok, essas coisas. Eles sempre mandam para a gente ingresso, para a gente poder ir assistir os presenciais, o VCD, Game Exchange, ou até mesmo o CBLOL, sabe? A gente sempre está ganhando. Através deles, eu também consegui parceria com o Kit Kat, já fui lá nas finais do CBLOL através do Kit Kat, a convite do Kit Kat, você da ADP. Então, tipo, abre muitas portas, assim, eles dão um suporte muito brabo para os criadores e não importa o tamanho. Você pode ter um milhão, você pode ter 5K, sabe? Eles tratam todo mundo igual, sabe? O carinho, o suporte, o apoio, dão a oportunidade para todo mundo ir. Ah, se eu não consigo ir tal dia, eu posso ir ver o VCT, sei lá, tal dia. Eles buscam lá se tem vaga disponível, se não tem, eles mostram as datas disponíveis que tem. Então, todo criador de conteúdo lá, eles dão todo apoio do mundo, saca? E eles estão sempre convidando. É uma superestrutura, de uma certa forma. É, é uma superestrutura. Eu mesma já fiz vários conteúdos para eles, para o canal próprio da Riot, ensinando a jogar de Miss Fortune, muitas coisas assim, eles fazem esse convite e eles são muito bravos. Além de skins dentro do jogo. Aê, tem a sua skin da Universo, é isso? A gente ganha muita coisa, muitos skins, muito RP, o Wide Core, que é o do Wide Rift, eles mandam para a gente comprar o que quiser. Tem um apoio muito brabo, eles são incríveis. Sensacional. Tem uma pergunta do meu sócio, que é o Carl, mandou aqui no nosso chat. Você sente que as mulheres estão mais incluídas no cenário hoje, lembrando os seus tempos de lan house? Nossa, com certeza, com absoluta certeza. Na época que eu comecei como mulher, lá no próprio World of Warcraft eu fingia que eu era homem, por conta exatamente disso, porque a mulher nunca jogava bem, a mulher nunca fazia nada certo e tal, e eu jogava modo hardcore mesmo, eu tinha um core que eu participava jogando hard, eu jogava de bruxa, de bruxa, no World of Warcraft, eu era DPS, e o nosso core, ele sempre era um que estava disputando ali o topo de quem estava matando mais voz, e eu fingia que eu era homem. Depois de muitos anos, até hoje, eu sou amiga dos meus amigos, dessa galera da antiga, que eu falei, gente, eu sou mulher, e aí, caraca, nem fudendo e tal, eu já ganhei um certo respeito, porque eu já tinha mostrado que eu jogava bem, então, mas eu via isso já acontecendo com muitas outras mulheres amigas minhas, no próprio cenário, de outros jogos, no próprio LOL, a gente vê até hoje muita dificuldade ainda para o cenário feminino ser aceito, saca? Mas hoje em dia, está muito mais incluso do que era antigamente, obviamente, muito, mas muito, você vê cada vez mais as mulheres ganhando seu espaço, a gente vê hoje aí no próprio CBLOL, sabe, no próprio VCT, tem narradoras femininas, hoje em dia lá, coisas que só vê uma bancada cheia de homens, e agora você vê mulheres lá, não só... A organização do CBLOL é tanta que, assim, eu vi isso crescer muito, era antigamente você fazia o credenciamento, mas para final, hoje em dia, cada etapa tem um credenciamento diferente de imprensa, a gente recebe todos os materiais, é tudo muito cuidadoso, a Riot realmente é uma coisa que está consolidada, e tem uma coisa também, tem o interesse da própria mídia brasileira, né, Oni? Está cada vez mais nos canais de esporte, está cada vez mais institucionalizados. Exatamente, então isso está ajudando muito, não só o cenário dentro dos jogos em si, como você bem falou, em outras vertentes também, dentro da própria, as coisas femininas mesmo, as inclusões, sabe, na TV, você vê na própria Globo, um exemplo, saca, mulheres sendo cada vez mais inseridas nos cenários em si, coisas que só tinha homem, no próprio esporte, tipo, no futebol, você já vê mulheres ali sendo incluídas também, coisa que não tinha, então está cada vez mais, as mulheres estão cada vez mais ganhando muito mais espaço e oportunidades, e oportunidades cada vez maiores, sabe, isso é incrível e espaço tem para todo mundo mesmo, sabe, eu acho que nem precisa ter toda essa rivalidade hoje em dia até, porque tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, sabe, tem vários cenários, várias vertentes, várias categorias, sempre, nem todo mundo quer a mesma coisa, então, se a pessoa quer mesmo, vai à luta, vai atrás, corre atrás, sabe. Sensacional essa entrevista, teve alguma coisa que eu não perguntei, Oni? Ah, deixa eu ver, acho que não. E você gostaria de falar, cara, claro, né? Bom, na minha cabeça, eu acho que tudo certo, acho que não deixei de falar nada não. Tá bom, então, é isso, muito obrigado pela sua disposição, Oni, a gente quer te chamar mais vezes aqui para a gente falar não só sobre o Web3, mas sobre Counter Strike, fazer uns especiais aí, vamos fazer programas bacanas, vamos bater um papo aí. eu vou adorar receber esse convite e voltar aqui novamente, foi um papo muito gostoso, foi um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, poder falar um pouquinho de mim, poder te conhecer um pouco melhor também. Sim, claro, não, a Sabrina, ela tem uma lenda aí, que o pessoal vem para cá, dá hora bater papo comigo, eu lembro histórias do Arco da Velha, a gente vai conversando e fazendo isso. Oni, muito obrigado, beijo, boa sorte na sua carreira e vamos continuar conversando aqui. Gostei do... Tamo junto, obrigada a todo mundo, valeu aí a galera que assistiu também. Qualquer coisa, me segue lá no meu novo Insta, por favor, arroba o Universo 4. Caraca, meu, tem o seu Twitter que eu estou te seguindo agora lá também, compartilhando. Tá bom, obrigado, eu vou te seguir de volta, vou te seguir no Insta. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tivemos a presença da Universo aqui com a gente, falando sobre o Web3, falando sobre a carreira dela, a história dela, para todo mundo ficar por dentro, gente. Deixa eu fechar aqui só a nossa live com as notícias. A Monique Alves está famosa, né, gente? Ela estava lá hoje, nessa semana, no Flow Games, 6 mil pessoas assistindo ela, a Monique está famosa lá, está mandando bem para caramba. e que legal que está todo mundo acompanhando aqui a gente, pessoal. Vou pegar as notícias que estão separadas aqui para vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui e para a gente justamente acompanhar e entender todas as novidades. A Monique separou aqui umas notícias, a gente está em semana de lançamento de Resident Evil 4, né, gente? Inclusive lá no Drops de Jogos. Aliás, semana que vem ela estará conosco e a gente vai poder conversar sobre todos esses assuntos bem importantes, sim, para todo mundo ficar bem informado. Vamos lá, vai ter aí, tem também Elden Ring do GDC Awards. A GDC, inclusive, está com uma cobertura exclusiva no Drops de Jogos. Nós temos vídeos, temos materiais, tem muita coisa bacana que vocês podem acompanhar para vocês ficarem bem informados, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Deixa eu botar aqui na tela a primeira notícia que é Elden Ring vence o GDC Awards 2023. A premiação GDC Awards que ocorreu na Games Developers Conference de 2023 em São Francisco, nos Estados Unidos, teve Elden Ring eleito, eleito pelos membros da indústria, enquanto o God of War Ragnarok ganhou na votação popular. Elden Ring também ganhou os prêmios de melhor arte visual e melhor design. Enquanto isso, enquanto o God of War recebeu os prêmios de melhor tecnologia e melhor áudio. Vejam os ganhadores do GDC Awards. O GDC Awards não é a mesma coisa que o IGF, tá, gente? O IGF é a premiação dos Jogos Indies. Fala, Ana, Paula, pessoa que está nos acompanhando aqui, que é a ONI, que está vendo aí a live com a gente. Então, os premiados do evento foram esses daqui. Jogo do ano Elden Ring, jogo do ano do público God of War Ragnarok, melhor arte visual ficou para Elden Ring, melhor tecnologia God of War Ragnarok, melhor estreia ficou para Stray, melhor design Elden Ring, melhor narrativa Paintment, melhor inovação em Mortality, melhor prêmio de impacto social ficou para o Citizen Slipper, melhor áudio God of War Ragnarok, melhor prêmio de impacto na indústria foi para John Romero, que é o criador de Doom, Quake e Wolfenstein, que inclusive entrevistamos neste Drops de Jogos, é um cara super bacana, e o prêmio pioneiro em desenvolvimento foi para Mabel Edges, a primeira mulher desenvolvedora. Então, essa daí foi a premiação do GDC Awards, foi super bacana, teve discurso do Romero, teve muita coisa bacana para vocês acompanharem. Vamos para outra notícia aqui que está lá no Canaltech, a Ubisoft Plus deve chegar no Xbox Game Pass em breve, vamos entender aqui direitinho o que é essa notícia. O Xbox Game Pass, serviço de games por assinatura da Microsoft, deve ganhar uma enorme adição nas próximas semanas. Segundo informações do famoso leaker Script Leaks R6 da Ubisoft Plus, produto similar da publisher francesa também distribui jogos mediante assinatura, será incorporado assim como aconteceu com EA Play. Caso isso se confirme, os assinantes do Xbox Game Pass terão acesso a um enorme catálogo de games da Ubisoft, incluindo lançamentos disponíveis logo no primeiro dia, títulos clássicos, desconto na aquisição de jogos, entre outras vantagens. O Script Leaks R6 é conhecido por vazamentos de Rainbow Six Siege, além de postagens sobre o universo de Assassin's Creed, como as recentes imagens reveladas do vindouro game da franquia Assassin's Creed Mirage. No Brasil, os planos da Ubisoft Plus partem de R$ 49,90 por mês, incluindo os mais de 100 jogos do pasto catálogo da empresa francesa. Não se sabe, porém, se a adição desse serviço impactaria no valor do Game Pass, tampouco se ele estaria como parte do Game Pass Ultimate, que inclui, por exemplo, o EA Play, o serviço similar da EA. Além de Assassin's Creed, a Ubisoft também tem outras franquias de peso e, claro, torna o seu serviço muito vantajoso. O caso do Far Cry, Rayman, Just Dance, Rainbow Six, Siege, que tem também, Ghost Recon, Splinter Cell e outros. Xbox Game Pass tem assinaturas que partem de R$ 29,90 mensais. Então, essa é uma notícia aqui muito importante, muito interessante para vocês acompanharem direto dos nossos amigos aí do Canaltech. Combo Infinito são os queridos aqui também. Trazem essa notícia aqui em que o Silent Hill 2, o ex-roteirista, diz que o remake pode incomodar os jogadores. O remake de Silent Hill 2 que será o grande pontapé para o retorno da franquia Silent Hill aos games, contudo, há quem não esteja apoiando uma das realizações mais aguardadas dentro da indústria. Em recente entrevista a PC Games N, Sam Barlow, ex-roteirista de Silent Hill Origins e Shattered Memories e diretor de Immortality, comentou que não está empolgado com o remake de Silent Hill 2. Dado a atual prática da indústria de requentar franquias e IPs por meio de remasters, bem como o projeto Blober Team, que é um cálice venenoso para os videogames. Pessoalmente, estou menos empolgado em jogar uma remasterização. Também é com o maior cálice venenoso dos videogames, fazer uma remasterização de Silent Hill 2. Quero dizer, boa sorte para eles, porque não sei como você pode fazer isso sem incomodar as pessoas. Quanto à declaração de Barlow, Silent Hill 2 não ganhará uma remasterização, mas sim um remake. Por ser um remake de Silent Hill 2, uma das realizações mais aguardadas pela comunidade da franquia e seu anúncio empolgou ao invés de ter incomodado inúmeros jogadores que jogaram o game original de 2001. Portanto, concordo que os remasters condenaram a geração passada e se tornaram uma prática recorrente da indústria, mas a trilharia são um remake que é uma tamanha má fé e dor de cotovelo. E aí são a análise do próprio combo infinito que diz aí que pode incomodar os jogadores. Vamos para E3 aqui e tem um rumor aí meio forte. Vamos ver juntos aqui. E3 2023 pode ser cancelada nessa semana, diz um jornalista. Tudo indica que os organizadores da Electronic Entertainment Expo estão preparando um anúncio do cancelamento da E3 2023. De acordo com o jornalista Andy Robinson da VGC, que é da Videogame Chronicle, nesta terça-feira fontes relatam notícias negativas envolvendo o evento. O jornalista diz que não ficará surpreso com o cancelamento anunciado nessa semana. Além disso, Holly Bennett, que chefia Influências e Engarajamento na Front End Developers, pronunciou e lamentou a situação envolvendo o futuro da E3. Afirmou que o preço para as empresas alugarem o espaço é o mais barato de todos os tempos. Ou seja, Bennett alega falta de interesse das grandes empresas de ocupar novamente os estandes em Los Angeles em junho, situação comum da indústria desde o final dos anos 90. A E3 2023 está sobre a organização da ReadPop, conhecido por eventos como C2E2, EGX, New York, Comic Con, Apex, E-East e muito mais, ao invés da Entertainment Software Association, que é a ESA. Cabe ressaltar que a E3 sofreu um desfalque importante na última segunda-feira com a saída da Ubisoft, a única empresa AAA que havia confirmado presença. A Nintendo e Microsoft já confirmaram que não participaram do evento. A presença da Sony é extremamente improvável. Antes da E3 ocorrerá a Summer Game Fest presencial no dia 12 de junho. Em 11 de junho ocorrerá a Xbox Games Showcase e Starfield Direct no dia 12 a Ubisoft 4 Live. Pois é, é meio lamentável isso, mas é sinal de novos tempos também, né, gente? A gente está vivendo tempos de eventos pulverizados e essa é uma realidade que está cada vez mais desenhada para todo mundo que está acompanhando todos os eventos. Também não me surpreenderia, mas eu também não sou tão categórico em afirmar que a E3 vai acabar, mas a saída da Ubisoft, de fato, é algo muito preocupante para quem acompanha a indústria, para quem sabe como as coisas realmente funcionam. Desculpem pelo menos problemas de internet, gente, mas pelo menos aí a conexão não travou, a gente fez alguns ajustes aqui na internet de casa e eu já tenho melhorado aí um pouco a minha conexão. Obrigado pela presença de todos, obrigado à One pela entrevista hoje, vida longa e próspera, gente, boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente, até mais, tchau, tchau.